Mano Menezes diz não ao Santos e a pergunta que fica é quem vai aceitar essa bucha, essa furada que é treinar o Santos hoje? O Aguirre ficou um mês, o Luiz com um mês e meio. Treinador no Santos só esse ano já são quatro. Realmente um negócio inacreditável. E aí existem alguns treinadores que estão sendo cotados. Carpini, Barbieri, Pepa, Roger Machado. Só que será que é o caso mesmo contratar, né? É o caso de deixar o Marcelo Fernandes que já conhece o Enemco? Ele não é treinador, nem é tão competente para estar à frente do time. Mas qualquer treinador que chegar, você vai estar jogando roleta russa, você está jogando no cassino. Igual o Aguirre, o Aguirre ficou um mês, o Santos fez contrato até 2024. O Santos demitiu ele. Para o Aguirre está tudo certo. Opa, garantia aqui um bom dinheiro, vão me pagar até 2024. Está tudo certo. Fiquei cinco jogos, fiquei um mês, vou voltar para o meu local, está tudo bem. Aí agora, qual treinador vai aceitar chegar no Santos agora? Só existe um perfil de treinador que vai aceitar esse tipo de trabalho. Um treinador que está numa divisão inferior e que é o Santos para ter visibilidade. Eu não acho que é o caso de um treinador desse tipo para esse momento. Que bucha, hein? E aí E aí E aí E aí